ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, que é deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para intervir. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Convidados. Eu vou ser muito breve, porque as reflexões sobre o Livro Verde foram profícuas e, portanto, desse ponto de vista, queria só aqui fazer uma muito breve reflexão sobre uma matéria que aqui não foi referenciada e que também não tem representante e, por isso, acho que é importante referi-la aqui. Em primeiro lugar, uma reflexão de ordem geral que tem a ver com toda a regulamentação comunitária e que, muitas vezes, pode minar aquilo que é a confiança do cidadão no projeto europeu e que tem vindo sistematicamente a existir e que eu penso que o papel dos Parlamentos Nacionais, o papel das organizações, do diálogo social entre os setores que tem havido é um instrumento fundamental para poder corrigir isso e que tem a ver com as formas de regulamentação de tratar de forma igual aquilo que é diferente. E o Sr. Ministro falou nisso aí há pouco e penso que nunca é demais fazer realçar, até porque foi o próprio projeto europeu que inventou esse palavrão chamado subsidiariedade e, portanto, temos que aplicar com mais eficiência e eficácia. E tem a ver, por exemplo, com a questão da sobrepesca. E, de facto, algumas associações e convidados já o referenciaram aqui, se, de facto, existe e existe uma sobrecaptura de espécies, é fundamental que elas sejam identificadas onde é que elas existem. Porque, na limitação e na regulamentação que faz diminuir as capturas por força dessa circunstância, todos serão penalizados, mesmo aqueles onde, por exemplo, como é o caso português, essa incidência e esse propósito não se verifica. Por outro, eu gostaria de referir que no livro verde não está, e penso que era importante que estivesse contemplado, um conjunto de artes de pescas tradicionais, ancestrais, portuguesas, que, durante muitas décadas, deram sustento a populações marítimas e costeiras e que estão completamente arredadas. É uma forma de pesca com interesse turístico e com alguma relevância económica. E falo de artes tradicionais, que eu dizia aqui, que não tenho aqui representantes. A arte chávega, as majueiras, um conjunto de artes ancestrais tradicionais que estão devidamente licenciadas, para as quais a Secretaria de Estado das Pescas fornece as respetivas licenças e, portanto, interagem no meio. E que, cada vez mais, até com as dificuldades e com a crise económica, jovens em Portugal estão a fazer formação no Fortescas, para poderem ingressar e para poderem aceder a esse conjunto de licenças. E que têm uma importância turística, porque é um fenómeno de atração turística. São artes tradicionais que, ao longo dos tempos, predominaram, sobretudo nos distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria e também no Algarve, em Braga e Viana do Castelo. E que têm hoje uma importância económica fundamental pela ligação que têm ao meio onde se inserem, com os restaurantes, com os turistas. E, portanto, há experiências e casos de este tipo de pesca que é protegida e é salvaguardada e tem legislação ou tem derrugações específicas, por exemplo, na Dinamarca e na Bélgica, e que em Portugal era importante que tivesse. Porque a regulamentação que existe e que determina algumas alterações na forma de captura para grandes embarcações e para a indústria extrativa, ao ser aplicada a estas artes tradicionais, acaba de imediato com elas. Acaba de imediato com elas. E, portanto, nós estamos aqui a falar de centenas, milhares de famílias que hoje vivem em Portugal na dependência destas formas ancestrais e tradicionais de pescar.